Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem quer falar é o KBS Underline White Eu vou fazer as missões aí para ajudar a cientista Dr. Sterns E bora pro jogo, porque eu já fiz aí aquelas cinco partes aí das missões Aí pra acabar aí com o plano deles aí que tava planejando aí tentar acabar aí com a cidade de Nova York Vamos agora Mas eu não vou desistir Parte 1 Eles já roubam algumas coisas importantes. O Enclave tem dois, e outros em mãos do Armado. Ah, não é simples, é? Não, mas não. Mas eu preciso de esses objetos para terminar o charger que vai elevar a sua gama. Bruce, não me engano. O Armado está no processo de transferir a minha infusão de particle à base. O Enclave tem a minha solução de gama fechada em uma fábrica por docks. Eu acredito que eles planejam de mover ela fora da cidade. Minha estabilidade de energia está colocada na base secreta Enclave, no lado inferior do oeste. Eu preciso de todos os três objetos. Uma vez mais colorida para chegar no lute. E não se muda. projectilige o corpo. É isso que a gente começa pegando-se. quadra. Quintal de uma barata. 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 Quintal de uma barata que começou. O que é isso? Olha o que! A CIDADE NO BRASIL Vamos ligeirar aí porque a coisa não vai estar legal aí não. Achei. Corando. 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 Agora é só levar de volta, só que ela vai ser bem longe aí. Bem, bem, bem longe aí. Porque o Dr. Samuel Wisterns precisa de 3 itens. 3 itens urgentemente. Só que eu tenho que pegar mais os negócios de cama para ter vida. Só que ela precisa do vermelho para eu ter mais fúria. É para dar eu conseguir me curar bem aí. Nossa! Esse é o que vai dar trabalhão aí. E aí 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 O que é isso? Nada bem que aqui de cima dá aí, que deve ficar ótimo. KVC, você é um gênio. Você é um gênio KVC, tu achou muito bem aí. Deu bem. Agora vou conseguir entregar o terceiro e último item. Vai pra ele. Nossa, como eu li bem. Leitura, rapaz, leitura. Esses cilindros aí que eu tô coletando é a gama e fúria, que aqui eu aumento mais a vida e a fúria. Só que o que eu tenho mais é a vida e a fúria ainda tem que pegar mais aí. Vai pro meu Hulk ficar fortão aí. Aqui, doutor Sterns, pra você. Não. Não. Não é brinquedo pra ti, não. 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 Não é brinquedo pra ti, não. Também vá pra ti. Não vai. Vamos ver o que você vai plantar aí. Fator de cura aí. Fator de cura. Fator de cura. Vamos ver se tem a segunda parte aí. Eu não sei quantas partes vai ser Aquele dos itens aí Porque vamos ver aí Minerva, agora Agora já tem os quatro aí Só que eu não vou fazer aí Porque eu vou fazer aí A do doutor aí Agora pra segunda parte A do Where Not Give Up Segunda parte Bruce? Sim, sou eu, Rick Estou procurando um equipamento do Dr. Stearns Preciso de ajuda em voltar Vou ter que ir aí Porque o Rick Jones está aí Então... Então o helicóptero está aí Então o helicóptero está aí Ave Maria! Você não! Você também não! Pode sair desse combate! Vamos ver o próximo onde ele vai parar. Aí! Eu estou com problemas aqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você está fora do combate! Tô chegando aí! Aí! Já estou aí na área! Sai daí! Sai daí! Sai pra cá! Sai pra lá! Nossa senhora, aí vai ser um quebra-cabeça chato aí na última. Obrigado. Obrigado. Sai pra fora aí! Proteger! Heroísmo! KVC fazendo heroísmo com o Hulk aí! KVC fazendo heroísmo com o Hulk aí! KVC fazendo heroísmo com o Hulk aí! ların publicou WHAT! La próxima missão aí! tem! Tem aí! Tem mais Mas vou deixar pra próxima aí Aí no próximo vídeo aí Aí nessa missão Tem problemas de Hulk No próximo vídeo aí Vamos escalar aí Pra aproveitar muito é pra aparecer no vídeo Pra ficar divertido aí Deixar todo mundo rir aí Pra ter ótimo senso de humor aí Quero ver o senso de humor de vocês aí, tá? E ó, já Pra pegar o tranche Chega até a de Harley Vamos exercitar Porque exercício faz ver pra saúde Galera, eu espero que vocês gostem Muito desse vídeo aí Aí jogando Até o Incredible Hulk Que foi muito, muito legal aí Que eu resolvi As duas partes aí da missão Aí do Do Dr. Samuel Winston Aí que foi muito legal E por favor pessoal Não esqueça de inscrever no meu canal Cabeção Underline White Ative o sininho E bora ajudar A baixar o meu canal Pra gente chegar na meta Aí de 2 mil inscritos Aí que é a meta do ano do meu canal Aí também Aí vamos ver ainda Pra ver se vai ter a live Aí do meu canal Ou não Que eu espero A opinião de vocês aí Aqui também vai estar O link na descrição Do meu canal Aí o link Aí do meu Instagram E da minha Twitch Pra vocês me seguirem Também o link Da minha página Aí do meu Facebook Também o link Do meu grupo do WhatsApp Grupo canal KBC Underline White Também Aí o link Aí do grupo Aí do Discord Pra vocês conseguirem entrar Aí para que dê tudo certo aí E até o próximo vídeo Do Incredible Hulk Aí do KBC Pra gente resolver Aí nas missões Aí lá A da parte laranja Aí Eu acho que vai ser uma coisa Bem séria Valeu galera Beijo e abraço Eu amo vocês E não esqueça de assistir Os vídeos aí Do Hulk Aí do meu canal E também Os outros vídeos aí Do meu canal Pra vocês me ajudarem muito Valeu falou E tenha boa fé a todos